A Secretaria de Assistência Social de Criciúma está fechando parcerias importantes com empresas do município. O objetivo é encaminhar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e promover inclusão social. O Rodrigo e o Kleber são empacotadores de uma rede de supermercados de Criciúma. O Rodrigo atua há dois anos e o Kleber já trabalha há três. Ambos têm deficiência intelectual de grau leve, o que não é empecilho algum para ter uma vida profissional como todos os outros da equipe. É, colar carrinho, colar cestinha, empacotar. É o primeiro emprego. Eu tenho um amigo, uma amiga, são tudo legal comigo. O trabalho desses colegas é importante para a empresa, pelo que eles produzem e também pela necessidade de adequar o percentual de colaboradores contratados à lei que estabelece cotas para pessoas com deficiência. De acordo com a lei, as empresas com mais de 100 funcionários têm a obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência. As cotas variam de 2% a 5%, mas muitos empresários alegam que é difícil contratar pessoas com esse perfil. Neste supermercado, as vagas ofertadas são adaptáveis às condições do candidato. Tudo para promover o bem-estar do colaborador e também conseguir preencher os postos de trabalho. A gente tem uma busca permanente por PCDs para preencher essas vagas, mas nem sempre é fácil. A gente precisa também conseguir casar as necessidades das pessoas com as vagas que a gente tem em aberto. Quando ele entra na empresa, ele passa por treinamento para poder exercer bem a sua função. E da mesma forma, os colegas de trabalho também abraçam a causa, auxiliando a pessoa, dando todo o suporte necessário para que aquela pessoa não só tenha uma oportunidade de trabalho, mas também esteja integrada socialmente. Para que boas histórias como a do Rodrigo e a do Kleber se repitam, a Secretaria de Assistência Social de Criciúme está fechando parcerias com empresas para encaminhar candidatos com deficiência ao mercado de trabalho. Nós conversando com o RH das empresas, elas nos trouxeram essa demanda, essa procura das empresas por funcionários PCDs. Então, após o término do nosso balcão de empregos, nós fizemos então esse contato com seis empresas, dessas 30 que tiveram presente no evento, e fizemos um levantamento e estamos divulgando na imprensa local. A gente sabe que muitas vezes as empresas têm essa demanda, essa procura pelo funcionário PCD, e o funcionário PCD também está procurando emprego e a Prefeitura serve de ponte entre a empresa e o funcionário. Para facilitar o processo, as inscrições podem ser feitas até mesmo por e-mail. A gente fez na forma mais dinâmica, até para poder ter mais alcance para a população. A gente não vai fazer um evento específico com um dia, com um local determinado. Essas pessoas podem encaminhar o currículo para o nosso e-mail aqui da Secretaria, que é o social.criciuma.sc.gov.br. Nós vamos estar recebendo esses currículos e encaminhando para as empresas. Para quem tem dificuldade de locomoção, a Secretaria de Assistência Social oferece até meio de transporte. O importante é que todos possam participar dos processos seletivos. As pessoas que são PCDs, que estão cadastradas nos nossos CRAS, nos nossos equipamentos aqui em Criciúma, elas podem se dirigir até o CRAS, que a gente oferece a passagem, um cartão de passagem. Mas se mesmo assim ela não consegue ir no CRAS e foi identificado com a visita da nossa equipe, que ela não tem condições, é vulnerável, a gente faz essa busca ativa sim e encaminha essa pessoa até o mercado de trabalho.